Olha só por que as testemunhas de Jeová não comemoram aniversários. É uma mistura interessante de história, fé e princípios. As testemunhas de Jeová acreditam que Deus não aprova a celebração de aniversários. Embora a Bíblia não proíba diretamente os aniversários, ela oferece princípios que orientam suas crenças. Primeiro, as origens dos aniversários são consideradas pagãs. De acordo com fontes históricas, os aniversários estavam ligados à astrologia e magia. O que a Bíblia condena, Deuteronômio 18, 14 e Gálatas 5, 19 e 21, são claros quanto a evitar tais práticas. Os primeiros cristãos também não celebravam aniversários. Eles o viam como uma tradição pagã. Em vez disso, eles se concentravam em comemorar a morte de Jesus, conforme instruído em Lucas 22, 17 e 20. Curiosamente, a Bíblia menciona duas celebrações de aniversário, ambas sob uma luz negativa. Então, as testemunhas de Jeová optam por não celebrar. E as crianças? Elas não se sentem excluídas. Os pais demonstram amor e dão presentes durante todo o ano, não apenas em um dia. Como diz Tami, de 12 anos, é mais divertido ganhar um presente surpresa. Então, agora você sabe por que as testemunhas de Jeová não assopram velhinhas de aniversário. Trata-se de alinhar sua vida com a fé e seus princípios.